O avião de fabricação francesa tem 18 metros de comprimento por 18 metros de envergadura. A autonomia de voo é de quase 6.500 quilômetros, o suficiente para ligar quase todo o Nordeste brasileiro a Lisboa na Europa, sem escalas. O interior do jatinho chama a atenção pelo luxo. A capacidade é de até 12 pessoas e esse modelo de avião geralmente é usado por executivos de grandes corporações e chefes de Estado. Mas esse aqui estava a serviço do tráfico de drogas. O avião foi apreendido pela Polícia Civil de Goiás na Operação Ícaros do ano passado, que desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. A justiça determinou a apreensão dos bens e agora ele vai a leilão. O lance inicial é de 7 milhões e 200 mil reais. Não só fazer apreensões, prender as pessoas que estão transportando, mas saber qual é a origem, quem pediu, quem está revendendo e a partir daí ir em cima do patrimônio dessas pessoas, desses criminosos. É o maior leilão do tipo já realizado pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. De novembro do ano passado a julho desse ano, o governo federal arrecadou 12 milhões e 200 mil reais em 30 leilões de bens apreendidos de traficantes. Uma parte do valor arrecadado com o avião ficará com o Estado e a outra vai para a União e deve ser destinado ao Fundo Nacional Antidrogas.